Olá 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 se eu sou or sen ou ou sen 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 ou sen É muito importante para o UPSC Format, que pode ser considerado para o UPSC Format ou para a mesma tipo de exames, similares tipo de exames. So, Raju Patra, very good evening. So, what is Analogy? Analogy means, I have collected some information over here. Analogy means what? Similarity, right? Similarity. Therefore, meant to test candidates' overall knowledge, power of reasoning and ability to think concisely and accurately. About Analogy, questions based on Analogy are given in two groups. In the first group, two words. It's a general format we are talking about. Letter, numbers, symbols that may be mixed up with letters and numbers. Are given having a common relationship with them and another group having a word, letter, number and symbol in the same format that is given in the first part. Candidates are required to determine the relation between first group and substitute the question mark of the second group from the given alternative. Which has same relationship as group has, right? In these questions, a particular relationship is given and another similar relationship has to be identified from the given alternatives. Overall, it's the same relationship as group. Overall, we are talking about the first group of 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 the first group. This slide tells us the format of the Analogy test. Here it is Analogy test. Sometimes, these two minority test can be filled up. The question can be asked for these two Sometimes, these two may be qualified. both of the pair at a time can be asked from the answer options there is no limitations right so very important is to qualify the pair which is completely given in that situation we can get the answer and the logic we can get the pair complete and the first pair can be given this one to give and this one to both qualify for the pair Então, a palavra é que o que é a pair de sete na opção? A palavra é que a analogy é qualificada. So, of course, there will be no none of this in the answer options. So, sometimes we can take help of the answer options as well. So, without delaying, we have to move for the patterns of the question. And here it is patterns. Analogy can be divided into two categories. One is Verbal Segment, number two is Nonverbal Analogy. And friends, Verbal Analogy is, it may be, there are three various patterns can be asked. It may be letter based, it may be number based, it may be word based. So, every examples again will be there, we have to solve those questions as well with some practice questions. Let's discuss the patterns and fundamentals, right? Nonverbal means this is figure based as well. Simply, there is not any changes in nonverbal analogy, but in verbal analogy there is no limitations that may be in letter format. It may be figure based as well, it may be figure based as well, but it may be no limitations in the letter. So, we have to do that. So, we have to do that. So, we have to do that. Now, we have to do this, it may be that we have to do that. And if you just know how to do it, we have to do something there. Let us know how to do it. another segment that may be later plus number it may be so so let's see if it is my highlight किया गया है word based को तो कोई भी questions इसमें पूचा जा सकता है इसमें कोई भी limitations नहीं है friends आपको ध्यान रखना ज़रूरी है इसमें कोई भी limitations नहीं है जैसे कि आपको पूचा गया है country capital आप यह fast pair जो complete है उसमें से आपको लॉजिक निकालना है यह country यह वह capital Egypt is the country आपको जानना जरूरी है और यह हो गया capital उसी साब से हमारे पास यहां पर country है Spain and the real answer will be the capital of Spain is Madrid यह आजाएगा answer कि नंबर टू स्टेट कैपिटल नागलेंड इस्टू कोहिमा मेगले का जो भी है तो a 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 Então essa é isso. Arapa A cara precisamos A pessoa fremif o que eu estou falando sobre isso a a estudia topics a cardiologia de study of heart a é isso lhe a heart a doctor a cardiologist a a cardiologia de study of heart pedagogy is a study of soil various type of soils are there in the whole earth surface of the earth may be ground part of the sea so uske baren me jane neke liye joh padhai kiya jata hai us padhai subject ko pedagogy bula jata hai yeh a gaya hai synonymous antennas solicit ka joh synonymous hai wo request hai hatti is too proud negative words don't uske baad antennas bula gaya hai opposite antennas mtlb opposite morn morn mtlb duchy joh unhappiness joh tanna usko more morn bota hai ska opposite mn rejoice mn happiness mn pleasure a e-sar a cheia se tem a amtese isso né morne com o o o que é o organe and desus a liver agar a liver madrug problem para a fira pesa bolsa que second one Affects the first one The disease the second one it controls the first one is factored So a sua a essa é que Jesus o que a que o pai o que o pai o que a o 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 com oi bhi a related deuses com muito sara esse listo em que então isso no se o que o cheio lena o que o opção em que já sei que o que o o que o o que o o que o o é que ele sei que ele em todos os recursos que ele se trata de o que ele a meus amylopia BR ah E aí I yeah ir deuses em que ele é de chute a next você pode ver o número best então então vamos aqui aqui em 11 aq dê-se 11 square is 121 e agora e mais result aq 1 2 1 3 1 11 q 9Q 9Q 990 9109 980 729 is the correct answer left side Q right side Q add square 25 25 25 25 25 10 12 50 5 25 516 Lekin 35 square 525 3 4 12 12 1225 इसमें नहीं है इसका मतलब हम यह नहीं कहेंगे आंसर गलत है लेकिन आप देख सकते हैं दूसरा एक लौजिक इसमें काम कर रहा है 25 25 has moved towards right one step इसरे में 6 लिख दिया गया है इसलिए 35 वह एक step रायप मे लेंगे और 6 लिख दिंगे इस साइड में और आंसर आ जाएगा 4 o 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 ौ o 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 em busca para a em e e o o l e o o a Tailor o jai gá answer. Next. Secretly is to openly. Silently is to what? And this is very silly question ever. Jyotir Mahi Sahot. Thank you for joining. And your answer is B of which question? Please mark the number so that I can identify which question you were talking about. Secretly it's openly. Silently johay voh uska opposite ho jayega. Noise here. So question number 13. Answer should be C. Next question. Here it is. Embarrassed is to humiliate. Similar word. Frightened is to terrified. Similar word. Both are similar word. Second should be with connected. Terrified. Pride is to loin. It's group. Group of loin is called as pride. And soul friends. And soul friends dhyana rakhye. Soul johay voh fish ke saath connected. So. Bohut saray fhises ko. Fishes. Machli yon ka jund jo hota na. Usko soul bola jata. So. Correct answer of the given question is fish. Is a pride loin loin ke saath connected hai hai. Attest is to painting. A senator johay na. Wohu law formation kertate hai. Law banaate hai. He kafi similar word hai. Attest kya banaate hai. Paintings banaate hai. Senator kya banaengi. Law banaengi. Bohut jadha easy question tha. Exercise is to gym as eating is to what. Exercise karne ki liya aapko gym jana bada ta hai. Eating karne ki liya aapko kahaan jana padeega. Restaurant. Ab dousra options ko bhi dhe saktay hai. Lekin yaa pe woh fit nahi. Aaga jiasse ki eating ke liya food jatay hai. Exercise karne ki liya aap gym jatay hai. Eating karne ki liya food jatay hai. Nahi hooga. Eating karne ki liya aap fitness jatay hai. Nahi hooga. Eating karne ki liya aap dieting jatay hai. Nahi hooga. Year is the answer. Was story berabar qualify karna chahiye. Or yahi is ka basic maksad joh hai is topic ka wahi hai. Woh as a closely poochta hai aapko agar Disison lene ka capacity agar nahi hooga. Tho phir emero ji bohut zi bohut zi jahe easily kalat hoja pa hai. Next question here it is. Candid is to indirect. Honest is to what? Honest ka joh opposite joh hooga untruthful. Disernest agar rah thoa tuk bhi answer hoota hae. mas desonest and untruthful is also similar word. Então, aqui é o oposite. Candid, o oposite é o o indirect. E o honest é o oposite é o untruthful. Guide is to direct as reduce is to what? These two are similar word. Guide means direction. Reduce means reduce. Reduce means reduce. Ore is to robot. a 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 queijo da 90 degree clock wise 90 day clock wise o exactly East ke lieta em deus queijo é voa o ops number 3 me mil rara o lequim de mea galata hojai ga a expressiveness is a easy question élico aqui até aqui 45º anticlockwise e anticlockwise 90º é exatamente o best para ver mas o blank o 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 ó ó os lais co use descanso de conversa aqui help for E aí se vêem que o raipe me diz rara É isso que o agar E aí se vêem que o raipe me diz rara É Lave hua e raipe hua Left hua raipe honra chanhar E aí Se consider consider Então aí LESM Raipe me rena chanhar Isso É a jai gara Anse a a a a a and a a Eu acho que é uma coisa mais mais legal do seu período, vai acontecer mais em si você chega no final do seu período. Fui no final, está mais legal do seu período, ela vai acontecer isso antes disso. estes que habiendo, os seguidores do la parte de la parte de la parte, as principias top question number 13 see answer because circle is top não chale 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 é a 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 e G E 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 ok e em pentagon, o que rever se mexe e pentagon também é só um pentagon, ele dá um o outro vlog dará Betapa e Walam the next one is blank question number 15 it should be one i am calling with numbers a eu eu que eu 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 é fácil você vê aqui 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 agora eu 1 2 1 2 2 6 7 7 8 o somo o que vai ser a o dono o que vai acontecer A o Pasteur Pongher Logos 27 A ae-se ae ae-se-se de E aí A 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 E aí já é 90 degris anticlockwise E aí 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 Anticlockwise Anticlockwise E aí Anticlockwise M.I.S.E. Dikha D E aí E aí E aí D E aí por que isso é errado e não precisa rir o que é a left aqui é a e já a e e e e lhe a e 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 o 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